Olá, criaturinhas! Aqui é a Larissa. As unhas decoradas de hoje estão com clima total para o carnaval. É uma decoração bem fofa, alegre, com piratinhas e uma caveira bem no meio, né? Porque essa caveira aqui representa os piratas, né? Então, vem comigo aprender a fazer essas coisinhas fofas aqui. Usei esses três esmaltes aqui para decoração. São cores bem padrões, tá? Normais, né? Digamos assim. Usei esse vermelhão lindo da Risqué, que é o Vermelho Sol, meu iaiaioio. Ele é um vermelho bem aberto, mas alegre, né? A unha do dedo do meio, usei esse esmalte da Kéfera, que é o Vilma Tereza. É um pretinho básico, tá, gente? Duas unhas na cor nude, que é para fazer os piratinhas, esse esmalte da Anitta, que é o Poderosa. Vou deixar aqui na descrição abaixo, todos esses esmaltinhos bem explicadinhos. Para a decoração, eu vou utilizar todos esses materiais aqui. Três tintas para tecido, nas cores preto, branco e vermelho. Um esmalte vermelho bem escuro. O mesmo esmalte que eu estou usando nas unhas. Fita líquida e estêncil da loja Pérola. Também vou usar caneta para tablet, pincel e boleadores com tamanhos diferentes. Se vocês não tiveram esses boleadores, eu vou deixar aqui embaixo o link onde eu já ensinei a usar materiais que você encontra em casa para fazer boleadores. E também o vídeo do estêncil caseiro. Tudo aqui embaixo. Primeiro aqui, gente, na decoração, né, antes de fazer tudo, eu vou utilizar esse estêncil retinho e vou colocar aqui, né, posicionar na minha unha na diagonal, tá? Esse estêncil aqui, gente, é bem prático, né, para fazer algumas decorações. Então, nesse caso aqui, como eu vou fazer o lenço do pirata, né, eu preciso de uma linha reta e que fique bem retinha. Então, colocando ele assim na diagonal e apertando bem direitinho para não vazar nada. Antes de iniciar a decoração também, vou proteger em volta do meu dedo com a fita líquida. Porque assim, né, gente, evita fazer muita sujeira, né? Vocês vão entender aqui quando eu passar o esmalte na unha. Então, eu vou utilizar o mesmo esmalte que eu pintei as duas unhas, né, o dedão e o mindinho, nessa parte de cima aqui da minha unha, tá? Somente essa parte, que aqui vai ser o lenço do pirata. Então, terminei de pintar, já venho com a pinça retirando o estêncil bem rápido, tá, gente? Porque se demorar, o esmalte seca e dá uma liga danada. E também retirar a fita líquida que protegeu meu dedo da sujeira. Com o boleador grande e a tinta branca, eu vou fazer uma bolinha branca, gente. Isso aqui é o olho bom do pirata, tá? Porque esse agora que eu vou fazer é aquele tapa-olho, que esse olho do pirata aqui já não existe mais, né? Deve ter perdido alguma batalha. E com o pincel fininho, eu vou fazer aquela parte do tapa-olho que prende na cabeça, né? Pra ficar tudo bem direitinho. Com o boleador menor, eu vou fazer uma bolinha preta, finalizando esse olho bom do pirata. Novamente, com o pincel fininho e a tinta preta, eu vou desenhar o nariz. Esse nariz, gente, é só um risquinho curvado, tá? Somente o risquinho, mais nada. E agora, o bigode do pirata, né? Que é um bigode, assim, bem bonitão. Chega lá na ponta, faz uma curva. A boca também é só o risquinho daquela boquinha que tá sorrindo. E no queixo do pirata, uma pequena barbixa, né? Só pra dar um charme a mais aqui nesse pirata que tá bem bacana. Pra não ficar tão vaga, né? Essa decoração. Então aqui no tapa-olho com a tinta branca, eu vou fazer um X. Só pra ficar um detalhezinho. E no lenço, gente, aqui eu vou fazer várias bolinhas brancas. Pra esse lenço não ficar tão liso, né? A decoração também fica sem graça. Essas bolinhas, gente, tentem fazer elas um tamanho médio, tá? Nem muito grande, nem muito pequenininha. Porque se fizer grande demais, tampa tudo, né? Então assim, desse tamanho, tá bom. Nessa outra unha, gente, eu já adiantei uma boa parte do desenho. Porque é igualzinho o do outro, né? Só que aqui eu vou fazer uma pirata. Então aqui com o pincel fininho, eu vou desenhar dois cílios bem fininhos, assim, pra ficar bem delicadinhos. E o nariz dessa pirata, gente, é menorzinho, tá? O outro é mais gordinho. E agora aqui um bocão vermelho, né? Bem maravilhoso, porque essa pirata aqui é chique. Usa um batom vermelho com tudo. É uma boquinha simples, estão vendo, gente? Não tem muita complicação nela. Basta fazer lá em cima com curvinhas e embaixo descer uma curvona e preencher ela. Para dar uma pequena divisão aqui na boca da pirata, eu vou usar um esmalte vermelho bem escuro e fazer uma linha no meio. Pra essa boca não ficar muito chapada, vermelha. Gente, essa pirata aqui é chique, tá? Então eu vou fazer uma pinta aqui bem no canto da boca dela. Porque a bicha é danada e é chique, tá? E o mesmo detalhe que eu fiz lá no pirata, que foi um X, no tapa-olho dela, eu vou fazer um coração branco bem pequenininho. Que gracinha, né, gente? Que ficou esse aqui. Ai, que coisa fofa. Na unha do dedo do meio, que é preta, vou pegar a caneta para tablet e fazer uma bolinha branca bem grande. Usando o pincel fininho, na parte de baixo eu vou puxar aquela parte dos dentes da caveira. Então aqui eu vou fazer três riscos largos, tá? Lembrando que todos eles, ó, estão bem retinhos, não tem nenhum menor e nenhum maior. Embaixo, pra fazer aquele X, né, dos ossos da caveira, pra ficar melhor, pra fazer a orientação certinha, você faz um X. Um X normal, tá? Pode ficar fininho desse jeito aqui. Aí depois você vem, né, com a tinta branca, deixando esse X mais larguinho. E não fique preocupada se você não conseguir fazer esse X todo retinho, tá? Pode ficar assim só um pouquinho torto, bem pouquinho, tá? Pra não estragar tanta decoração. Pronto! Fiz o X. Agora tem que fazer aquela parte de cima, né, do osso. Aquelas bolinhas. Então eu venho com o boleador e faço duas bolinhas cada finalzinho desse aqui do X. Assim fica mais fácil de fazer os ossos, né, gente? Essa orientação aqui fica bem melhor. E com o pincel e a tinta branca ainda, eu venho só completando alguns espacinhos que ficaram sem preenchimento. Com o boleador grande e a tinta preta, vou fazer duas bolinhas grandes, que são os olhos da caveira. E usando o pincel, o nariz da caveira, que é um triângulo mesmo. Esse triângulo pode ser pequeno, tá? Se você fizer ele muito grande, a caveira vai ficar um pouco esquisita. Depois que toda a tinta, tudo estiver sequinho, só finalizar com uma camada de extra brilho pra esse negócio ficar ainda mais lindo. Nossa, gente! Isso aqui tá ou não tá a cara do carnaval, hein? Quando chega essa época, né, tem um carnaval de rua, muitas pessoas gostam de se fantasiar de que é pirata. É o que mais vem, né? E aqui ficou muito legal, bem divertido, né? Uma decoração super diferente. Gente, e esse bigode do pirata aí do MC Livinho? Que é esse, hein? A pirata aqui, né, com o bocão, essa caveira... Não, esse conjunto tá ou não tá a cara do carnaval, hein, gente? Que trem mais lindo! E vocês, digam pra mim o que acharam, se gostaram, então deixem seus recadinhos aqui embaixo nos comentários. Eu adoro ler todos. Se você ainda não está inscrita no canal, então eu te convido para se inscrever e não perder nenhum conteúdo do Unhas da Lala. E, gente, ativem o sininho de notificações, porque o YouTube tá doido e não tá avisando nada pra ninguém. Deixe o seu joinha, ele é muito importante aqui pro canal. Vocês estão vendo que aqui embaixo tem um botãozinho escrito compartilhar? Então, apertem nele, compartilhem com suas amigas, mostram praquelas suas amigas que já tá no clima do carnaval, separando fantasia. E ainda mais aquela que gosta de usar roupa de pirata, vai ficar louca nessa decoração e vai ficar de pirata até nas unhas, hein? Olha que bacana! Até o próximo vídeo! Tchau! Eita, que isso aqui tá linda demais, gente! Essa aqui tá a cara do carnaval, hein? Sucesso, ó! Ainda mais se vestir uma fantasia. Show! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto